Olá meninas! Olá meninas! Olá meninas! Eu vou estar com vergonha. Qual desafio de hoje? De pijama. Me desfile de pijama pro teatro! E o teatro fica antes? O Miguel fala não. Ah não, o teatro não é o Miguel fala não. O nosso teatro é só pra lá agora, pra entrar no teatro. E vocês vão pra... De pijama pra o teatro. Gente, eu tô querendo fazer uma pence. E a primeira cena que a gente tá ensaiando... É... A gente tem um teatro de pijama. O Miguel tá aqui, meu lençol também. Qual o seu... Que que você vai levar aí no meu pijama? Eu vou levar lençol... E pijama de pijama de pijama. Nós vamos no elevador de serviço, tá galera? Foi mal. A gente fica. Gente, eu tô levando esse travesseirinho. E o da Milu, vindo aí o Lu pra casa. Da Milu. E o meu lençol também é da Milu. E eu tô pegando esse moletom. Olha isso, a gente vai puxar bem agora. A gente vai sair a primeira cena e eu só vim sem pá! Por enquanto. Gente, na minha cena eu tô muito feliz que eu vou fazer um papel que eu gosto. Começou a sair na primeira cena e você pediu pra gravar o terceiro lençol. Eu vejo aqui para puxar por você aqui. Gente, já deixa o seu like. Se inscreva, caso você não tenha gostado. E aperte o sininho da notificação. Pra ficar com o tempo de todo o negócio que eu tô se pegando agora. Eu não estou aqui. O nosso Insta vai virar a iluminação. O nosso Insta vai virar a imagem. Mas vai gravar tudo aparecendo aqui no canal e na descrição do vídeo. A gente tá pegando no carro. A gente tá pegando no carro pra eu poder ir lá pro shopping. Ninguém já chegou no shopping, a gente tá procurando andar. Tem alguém com vergonha ainda? Eu, eu tô vergonha. Ele é pra cá? Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Gente, a gente vai sair do carro. Ainda bem que a entrada do Miguel Colabé é perto né? Eu tô morrendo de sono ainda, gente. Lembrando que é nove horas. Gente, a gente sempre aguarda meio-dia. Então, pra mim, já... É dez horas do teatro, amor de si. E a gente tem um corpo que não tá vendo. A gente acorda 11 horas, eu acordei 11 horas ontem Eu já acordei 11 horas ontem, eu acordei 11 horas Eita, pai Ai, é meu foguete Ai, ai, eu tô com medo Gente, agora o papai vai filmar Porque a gente vai ter que ficar as coisas que tá E eu vou falar Vamos ver a sensação delas entrando no shopping de Tujamã Não, mas Jabe, a gente tá atrasado Ai, eu tô com medo Tá atrasado, gente, a gente tá atrasado Eu tô com mais rápido ou melhor Tá atrasado Eu tô com medo 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 Tchau Tchau Tchau